TV Shoppix agora em Várzea Grande, na Dom Orlando Chaves, Alcarveículos. É isso aí, carro de qualidade é aqui. E o Valdir vai contar pra gente as ofertas que ele tem essa semana. Olha só. Bom dia, temos um lindo HB20 Sedan 2013 e 2014 por apenas R$ 36,800. Bacana, tem mais. Temos um HB20 Hatch 2015 na cor prata por apenas R$ 37,900. Tem um Ford Ka Sedan, né? Temos um K+, 1.5, né? Sedan, por apenas R$ 38,900. Oferta mesmo. Opa, e tem mais. Temos um lindo Honda Civic LXR na cor prata 2012 e modelo 13 por apenas R$ 57,900. Bacana, e pra finalizar tem uma estradinha. Temos uma estrada gabine dupla na cor branca 2014 por apenas R$ 52,900. Bom demais. Lembrando que todos os carros aqui da Alcarveículos são certificados pela Decra. Entra lá no site pra você tirar as dúvidas. São mais de 75 itens inspecionados. É, década de economia e segurança pro seu bolso, hein, amigo? Valdir, conta pra gente o endereço aqui da Alcarveículos. Nós estamos na Avenida Dom Orlando Chaves, número 625, no bairro Cristo Rei. E atenção, o telefone da loja? É, 3684-8000. E, ó, agora presta atenção, pega o seu celular, anota o WhatsApp do Valdir pra você tirar as dúvidas sobre os carros. É, 65-8131-8880. 65-8131-8880. Carro de qualidade, certificado pela Decra, atendimento mais que 100% e uma loja linda. Onde é que eu vou encontrar? Alcarveículos. É, isso aí. E procura o Valdir também, tem o Tutai e equipe bacana, hein? TV Shoppix vale porque vende! Tchau, Tchau, Tchau.